Olá meus amigos e amigas do canal da Classe de Carros, uma ótima tarde a todos. A apresentação de hoje é uma caminhonete da Mitsubishi, é uma L200 Triton, motor 3.5 V6, um motor de alto torque. Esse motor ele é movido a gasolina e etanol, motor flex. Esse V6 ele é automático, um câmbio automático com conversor de torque, ele rende 205 cavalos de potência. Uma caminhonete, uma das mais procuradas, Triton, na versão da L200, um carro muito bonito, muito conservado pelo seu proprietário, ano 2014. Todos os opcionais, muito bonita, banco em couro, rodas em liga leve. Câmbio automático, duplo airbag, piloto automático, retrovisores rebatíveis. Caminhonete muito querida, é uma das pioneiras no 4x4. Para quem gosta de uma aventura, para quem gosta de um barro de vez em quando, uma lama, é um carro muito potente, é um carro muito confiável, resistente em pisos de baixa aderência. Mostrando para vocês aqui o interior. É uma central multimídia que esse veículo tem, aqui você tem os comandos do som e aqui tem a tela. A tela aparentemente de 8 polegadas, uma tela muito grande. Aqui a central. Direcionamento dos difusores do ar. É um carro muito bonito. Aqui os comandos do ar-condicionado. Ventilação. O câmbio automático é sequencial, tá gente? Vocês podem fazer trocas manuais para quem gosta de mais esportividade. Aqui a alavanca do diferencial, onde você muda o escalonamento das marchas. Ela tem 4x4 reduzida, que é a 4x4 mais forte. Você vai fazer o uso dela em pisos bastante acidentados, em pisos onde exige um torque maior do veículo, sem distracionamento para poder sair. Aqui a gente fala de barro mesmo, lama forte. E tem a 4x4, 4x4 High. Que é a 4x4 normal dela, para você estar em uma estrada, em uma pista asfaltada, escorregadia, em uma estrada de terra batida, onde você precisa de uma tração maior para ter mais segurança. E o veículo não sair de lado, não distracionar e afins. Banco em couro, carro perfeito, estado de conservação. Quilometragem, chama atenção. 76 mil quilômetros apenas. Lembrando que o veículo é 2014. Piloto automático. A direção muito direta. Uma direção bem gostosa, fácil para manobrar. Aqui, como eu disse, o rebatimento do retrovisor. Como ele é um veículo de porte largo, você precisa, às vezes, de um pouquinho mais de espaço para passar em locais apertados. E ela faz esse rebatimento automático. Mitsubishi L200 Triton, motor V6, ano 2014. Motor 3.5, rende 205 cavalos de potência. Uma caminhonete muito resistente. Uma caminhonete bonita e confortável. E um carro conservadíssimo, gente. Para quem procura uma caminhonete de qualidade, uma caminhonete conservada, muito bonita. Um veículo impecável, com baixa quilometragem. Essa Mitsubishi vai te atender muito bem. Gostou desse carro? Ele está anunciado aqui no canal da Clássica Carros, no nosso canal. E você pode fazer essa negociação diretamente com o proprietário. Isto mesmo, você negocia esse veículo diretamente com o proprietário da L200. Pelo sistema direct da Clássica Carros. A exclusividade da Clássica Carros trazendo negociações para você, de particular para particular. E a Clássica Carros só mostrando o caminho. Um veículo realmente muito bonito e todo original. Lona marítima, para fazer proteção das bagagens que você levar, dos produtos. Para quem gosta de pescar, excelente carro também. Procurar um rio para pescar é o carro para você. Para entrar no meio do mato, no meio do barro e fazer a sua aventura. A capacidade dessa caçamba é de 788 litros. Uma caçamba muito boa, considerando um veículo de cabine dupla. É isso aí, gente. A Clássica Carros fica aqui na rua Carolina Florencia, número 410, em Campinas. O nosso telefone é o 19-3243-6665. Para você que tem um veículo na troca, traga o veículo para a Clássica Carros avaliar. Para viabilizarmos a negociação entre você e o proprietário, a Clássica Carros fica com a veículo da troca. Se você precisar de financiamento, a Clássica Carros tem ótimas taxas de juros. Vem para cá você também, vem classificarmos, negociando veículos e fazendo muitos amigos.